MÚSICA 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 Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui, quem fala? É o Portuguibão, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui da nossa série de portal Hoje a gente vai fazer um portal para o mundo de Pokémon Você está preparado, Loki, para essa aventura? Mano, eu estou muito preparado Eu sou o Ash, o Ash Cat, o Pokémon Vamos capturar todos Eu acho que erremos Você nem sabe o que a gente vai fazer lá Não sei nem o que vai ter que fazer Se a gente vai ter que capturar Pokémon Vai que a gente vira Pokémon, imaginou isso? Ah, mas eu estou preparado para qualquer aventura Quando você me chama para a série eu já sei que vai dar bosta O cara já sabe Tá, Loki Primeira coisa, a gente precisa achar um local sagrado Ah, tem isso aí? Tem, tem sim Esse aqui é o melhor local para você conduzir um portal Como é que você sabe que esse é o melhor lugar? Porque olha só Uma ilha meio quadrada Sabe, meio estranha Ah, entendi, tem que ser uma ilha estranha Preconceitoso Aí você faz assim, você faz o portal Dessa forma aqui Poxa, mas você parece uma Pokébola Esse aqui foi meus estudos Meus estudos disseram que se você fizer uma Pokébola assim de lã E você bater com esse cajado aqui, ó Poxa, desde quando você estuda? Como você acha que eu ia fazer um negócio desse? Caraca, mas está sendo muito... Eu não entro aí, não Você tem que entrar aí para... Não, não quero não Não, vamos logo Vem, 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 vem Um, dois, três e... Foi! Uou! Nossa, o portal deu certo mesmo Caraca, deu certo Eu estou com vontade de vomitar Meu Deus do céu, que nojo Eu não peguei esse vômito seu, não Eu comi pão hoje de manhã por isso Caraca, que enjoo Olha aqui, olha aqui, olha isso aqui Caraca, um monte de Pokémon A gente está no universo do Pokémon, é isso? Sim, a gente veio parar, tipo, numa espécie de estádio Errei, tem até um velhinho ali que está me assustando com aquela carinha dele Peguei um pão vomitado seu Obrigado, vou devolver Peraí, o que que está dizendo aqui? Seu objetivo é derrotar o Ash, boa sorte Aí embaixo do estádio tem vários Pokémons, captura e vença Nossa, mano Então, a gente tem que capturar Será que tem alguma coisa dentro desse baú? Caraca, Portuga Ué! Meu Deus Agora eu vou virar um treinador Pokémon A mulher que agora... Nossa, mano Tá, mas peraí Caraca Esse aqui é o Ash? Eu acho que, pelo menos conhecimento de desenho Pokémon, parece o Ash Aí, beleza, Ash? Ele não fala muito, né, pelo visto É, ele te ignorou Ele falou, ele falou Ele falou Acho que a gente vai ter que lutar contra ele Mas tá Tem vários Pokémon aqui embaixo Mas como que a gente vai capturar? A gente vai ter que lançar a Pokébola daqui e capturar, né? Nossa, a gente vai ter que ser pela sorte, hein, mano Ó, tem um Raikwaza aqui Será que eu consigo capturar? Não, a gente tem vários Raikwaza Tem Groudon, tem YouTube Peguei, 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 peguei Peraí, vamos ver, vamos ver Vou pegar o Groudon, vamos levar Peraí, você pegou? Não, eu estou acertando Vou atacar várias Ah, lá, lá, lá Aqui, ó, aqui, se liga, se liga Olha o que eu capturei Olha o que eu capturei Nossa Meu Deus, olha ele enroladinho, que bonito Se liga, você ouviu o rugido dele? Ó, de novo, de novo, de novo Sim, mano, deu medo Ih, eu estou indo embora Deu medo Ó, faz o seguinte Para ser mais rápido Depois a gente vai fazer o seguinte Vamos ver se a gente acha uma máquina de troca aqui Em algum lugar, tá ligado? Pode ser que esteja aqui em cima Uma máquina de troca Você vai daquele lado E eu vou desse lado aqui E a gente tenta capturar o máximo de pokémons Aí depois a gente se ajuda Troca os pokémons que a gente tiver E a gente tenta derrotar o Ash Lembrando que você tem que derrotar E eu tenho que derrotar Ah, não é só você, não? É, você acha que é só um? Ele está para lutar com os dois Ai, meu Deus Caraca, eu sou um péssimo treinador pokémon Nossa, vai virar um bom Peraí, ó, tem um Miltu ali embaixo Nossa, mano, eu estou vendo vários Reds de Ice Nossa, tem Reds de Gigas Olha, eu vou capturar um Reds de Gigas aqui agora Capturei Peraí, um Groudon Tem um Groudon ali Tem um Kyogre ali também Tem um Kyogre? Eu estou capturando aqui Eu já capturei três Nossa, tu está bom de mira Porque eu não consigo acertar nenhum Não consegui agora Olha, eu peguei um Miltu Um Groudon, um Reds de Gigas Tem dois Filhos Tem dois Filhos de Raikwaza ali, parece Ele é pequenininho Aqui, eu capturei um Vou capturar o outro Nossa, minha pontaria está bola Aqui, você não está ligado Outro Vou capturar três Raikwaza Nossa, eu vou fazer um time de Raikwaza Olha o que eu capturei Olha o que eu capturei O que? O que? Também tem Você acha que é só você que tem? Olha eu aqui Nossa, eu tenho a maior ainda, hein Tenho a mais imponente Mas o que tem desse lado? Mas o que tem desse lado? Eu peguei, claro Que eu peguei tudo Nossa, tem Miltu Tem Miltu Que eu estou vendo Tem Miltu? Tem O problema é que é acertar o Miltu Porque o Miltu é bem pequenininho Tá, eu vou capturar os últimos desse lado aí E eu vou desse lado com você para capturar Olha, eu estou vendo o Miltu ali O Miltu Olha o Miltu, que lindo Adoro o Pokémon Miltu Eu tenho o Miltu aqui comigo Mas não estou conseguindo Ai, caraca Eu encontrei o Kyogre ali embaixo Vou ver se eu acerto ele Peguei, peguei Peguei Nossa, eu vou pegar aquele Kyogre gigantão Peguei, peguei Peguei O Miltu é muito pequeno É muito difícil de acertar o Miltu Eu estou com medo de cair lá embaixo Loki Vou quebrar o estádio Olha, se cair lá embaixo Vai morrer, mano Não, eu estou ligado Eu não volto mais para o meu mundo Nossa Será que eu estou pensando Se a gente não conseguir ganhar o West A gente vai ficar aqui para sempre? Eu acho que sim Deixa eu ver Eu capturei mais aqui Também tem o Kyogre Deixa eu ver Peguei o Kyogre Eu tenho os Ryquaza level 100 Tenho o Reddiga level 100 O Miltu level 80 Deixa eu trocar aqui Olha, só preciso de mais Tipo Dois Ryquaza e tem um time de Ryquaza Será que vai spawnar mais? Eu vou ficar esperando aqui Pode ser que spawne, mano Porque o monstro sempre spawna mais Não sei Eu estou vendo aqui também Tem um mil ali Tem mais Reddiga Não, o mil eu capturei Você capturou? Capturei Não sei como é que eu consegui Mas eu capturei Deixa eu ver Aquele Reddiga ali Tem um mil aqui Vou ver se eu acerto ele Será que o West vai ficar bolado Se eu quebrar o vidro aqui dos gnasios? Por quê? Porque eu quero ter uma visão mais ampla Dos negócios Olha você tacando Pokébola do outro lado Que maneiro Deixa eu ver Olha eu tacando aqui Vou pegar aquele Reddiga também Não, eu que vou pegar Peguei, não, peguei Olha o Ryquaza aqui Nossa, Ryquaza Eu estou pegando a manha já De pegar Ryquaza Ai Quem capturou? Eu acho que fui eu, hein Ah, não Não acredito que você capturou Ah, eu capturei o Ryquaza Chora pra mim, portuguinha Mano, o que tem mais aqui? Será que Será que acabou os Pokémon desse lado? Eu não sei Tem que descer Vamos descer pra ver? Ou, sei lá Pera aí Deixa eu ver por aqui Deixa eu dar uma olhada Cadê? Hum Eu peguei vários, mano Ó, tem um Groudon ali, ó Cadê? Eu estou quebrando o estádio aqui Estou nem vendo Tem o meu Estou vendo o meu Estou vendo o Groudon Hum Tá, eu vou voltar lá Para o meu lado Que eu estava E eu vou ver se apareceu Alguma coisa nova lá Vamos lá, então Vamos torcer Para aparecer novos Pokémons O Entei seria da hora, hein Vamos lá, Lox Será que aparece Pokémon diferente Toda hora aqui? Ih, acho que deve aparecer, cara Porque se... Olha lá, olha lá Está tendo... Nossa Tem Greninja lá Eu quero, eu quero Nossa, eu vou começar, hein Comecei já Taquei Pokéball lá Cara, que tem um Scissor O Scissor é mó da hora, velho É mó forte Quero pegar, quero pegar Deixa eu pegar, não Peguei o outro ali Ó, tem Charizard Vai torrando de Pokéball a tudo Tem Charizard ali também Peraí, mas Charizard... Ah, o Scissor está atletando O Charizard é meio difícil Ele fica voando Pô, o teu lado é o melhor, hein Estou indo para o teu lado Não, não, não Fica aí, pega desse lado aí Ah, mas o meu lado Não tem como pegar nada Ah, tem sim, ó Não estou roubando nada, não, ó Está me roubando, ó O teu lado é bem mais da hora, olha lá Tem Scissor Tem tudo aí, ó Não tem mais nada, não, ó O que que tem ali? Está roubando Não tem aqui, não é do meu lado, não Tem Tiranitar do seu aí que você está Eu quero também Cadê? Deixa eu ver o time Ih, não tinha visto Cadê? Vou pegar tudo Não, não vai acabar Pensei que ia acabar minhas Pokébolas Ainda tem bastante Não, ô, Loki Deixa para mim, né Vai trocar depois, ó Ah, é, né A gente tem que ganhar do Ash junto Senão a gente fica preso aqui para sempre Eu não quero ficar preso aqui Olha, tem um Entei Tem um Genga ali, tu viu, Genga? Eu não vi, eu não estou vendo Tem um Genga ali no cantinho Ó, mas o Pokébola não está indo Não estou entendendo Oxi Deve tacar Pokébola não, ô, Votuga? Nunca jogou Jogo do Pokémon, não? Genga, mas o Pokébola sumiu, sei lá Ai, meu Deus do céu Quer para você algumas aqui? Quer? Não, peraí, não Eu não estou conseguindo tacar Não estou entendendo o que está acontecendo Deve ser que você está cheio de Pokémon já Será? O jogo está te proibindo de capturar mais Então, peraí, vamos dar uma olhada aqui, ó Tem a máquina de troca ali, ô Loki Só que a gente vai ter que subir Vamos lá trocar, então? Não, a gente vai ter que subir Peraí, vê o que você capturou Ó, eu capturei só Pokémon bom Ó, peraí Só sabe como é que é o esquema aqui, né? Vou montar uma equipe aqui Peraí, vou pegar o Raikosa com maior vida Esse aqui, ó Esse aqui com maior vida Tá, vou agora, vamos ver Eu tenho um Regigigas Regigigas, Regigigas, Regigigas Peraí, tá Vou pegar o que é a maior vida Tá Olha, eu tenho um Regigigas de 343 de vida Qual é o teu? Eu tenho 361 Nossa Você é forte, hein Tá, um Scizor Hum E o Tio Peraí, será que eu tenho Não tem no Outabox Você tem Mewtwo de level 100 aí? Tenho Então você vai me dar um Mewtwo de level 100 Eu não tenho Ixi, eu não sei Não, na verdade não Meu é level 80 80? É Entendi Tá, vou usar então um level 80 Eu também tenho um Caiogre de água Você tem algum Caiogre level 100? Deixa eu ver aqui Caiogre Caiogre level 70 Não Eu só tenho um Caiogre, na real Eu vou usar level 100 em tudo aqui Ah, peraí, eu já tenho o Greninja aqui Que é coisa Mas eu não peguei nenhum Pokémon diferente Você pegou o Tiranitar? Peguei Ah, então você vai me dar um Tiranitar aí Olha aqui o Tiranitar, que lindo Eu vou te dar o meu Greninja aqui O segundo mais forte Olha Bonito Vem cá, peraí Agora a gente precisa chegar ali em cima Pega o Tiranitar Como é que a gente vai chegar ali em cima? Pera, a gente faz assim, ó Nossa, você quer... O Ash tá olhando Olha o Ash olhando Relaxa, relaxa Não vai ligar nada não Desculpa aqui, Ash Mas isso aqui é pro bem maior Bem maior Você acha que vai querer mesmo que a gente ganhe dele? Tá, Ash Desculpa então Olha pro outro lado A gente não tá fazendo nada que você não queira Tá, peraí Aqui 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 Aqui, ó Vou fazer uma escada certinha pra nós subir lá Beleza? O Miga é assim O Miga Nogo não embucha É, é Você tá fazendo tudo errado O Miga é magiclique Você sabe qual é o poder do magiclique, né? Aqui, ó Tá, eu vou te dar o Greninja Cadê? Ah, eu tenho que te dar o Tiranitar, né? Isso Pronto Cadê? Ui, que bonito Greninjinha Eu acho que agora a equipe tá perfeita Tá, agora vamos lá, né? Tá, tipo Enquanto você vai lá Eu vou fazer a minha equipe aqui, né? Não, vai trocando aí Eu vou ver uns ataques aqui Que eu tenho do Do Raikwaza Bom, vem que eu tenho O Mewtwo level Eu não tenho level 100 de Mewtwo Esse que é o problema Bom, eu tenho o Dragon Dance Aqui, eu vou deixar o Dragon Dance Que aumenta o O ataque Só que o Outrage É melhor que Hyper Beam Eu acho Pra Raikwaza Porque Raikwaza Ele usa ataque, mano Eu vou deixar Eu vou deixar esse Outrage Outrage Ele vai matar mais fácil Hash de Gigas Eu nem sei o que que eu coloco Bom Deixa eu ver Ele tem o Giga Empact Meu tio, eu vou botar o Psyche, né? Acho que é o melhor, né? Bom, eu não sei Eu não sei o que que esse Dragon Creep faz Eu conheço o Giga Empact The Tiger The Tiger is cringe with great force Tá dizendo que esse ataque aqui Tem uma força grande Eu acho Você é bom em inglês, hein? Eu acho Mais Demore HP Meu Deus Para de falar em inglês Pelo amor de Deus Tá me deixando com câncer Para com isso Não, eu vou usar o Giga Empact Eu vou deixar o Giga Empact Usa qualquer coisa, meu filho Só não fique com essa Dress Punch Bom, o que que eu uso Pra calterar? Eu tenho aqui Não sei Qual Pokémon que você tá falando? Eu dou o Reg Giga Eu tenho Ice Punch Fire Punch Bom, eu vou usar Um Um Ice Pra calterar Pokémon Dragão Eu vou deixar nesse Só que o foda é que o Reg Giga é normal, né, véi? É, então Esse que é o problema A gente não sabe qual são os Pokémon do Ice também, né? Sim, eu não sei Mas tá Eu vou Vou ver o que que tem aqui O Water Pulso d'água Ele tem o Hydro Pump O Water Shuriken é o melhor ataque Substitute Vamos ver Eu vou usar esse pulso d'água aqui Nesse Substitute Não sei se Substitute é bom Vamos ver o que que eu tenho mais aqui pra utilizar Extreme Speed Eu vou Vamos ver Esse ataque de luta Dark Eu vou usar um ataque Dark Caso a gente pegue um Pokémon Psíquico Será que tem outro ataque Dark dele forte aqui? Não Não sei, Portuga É só esse mesmo Tá, agora deixa eu ver aqui o Scissor O Scissor tem uns bagulho muito louco aqui, véi Deixa eu ver Não, o Scissor tem bastante ataque pra colocar, hein Fica ligado Hum... Deixa eu ver Qual que é o ataque mais? Iron Ataque A cabeçada de ferro Eu vou deixar o Dança das Espadas Que aumenta o poder de ataque dele Vamos ver Riser Wind Metal Climb Falso Não sei o que Purse Que que ataque Hum... Eu vou usar esse daqui Esse ataque aqui Bom, tem um ataque Tipo inseto E coisa Vamos ver agora o Psyche, né Vamos colocar um Psyche Esse aqui Qual que é o melhor? O Psyche ou o Psyche Cut? Tem dois, não tem? Psyche Cut também é muito forte Ixi É bom ter um Recover também, né É, é bom Eu deixei Recover e Safeguard, né O Safeguard ajuda Mas também tem o Aura Esfera Caso ele use um Pokémon Dark Então eu vou colocar no Safeguard Já tem o Recover, né Bom, Tiranitar Nossa, Tiranitar Tem Earthquake Earthquake eu sei que é bom Earthquake Stonehead também eu vou deixar Aqui é o ataque de pedra E eu vou colocar a combinação Que eu sempre uso nele Tem O Earthquake Que eu vou deixar o Giga Impact Bom, sua vez Vai lá Agora sua vez Por que que você fez isso? É a casinha Eu nem vi, tá Pelo menos ele não vê Vai Arma rápido aí Os seus Pokémons Enquanto isso Eu vou guardar as Pokébolas aqui Não, mas os meus já estão armados Enquanto você tava fazendo Eu não tava colocando Você já colocou os ataques Certinho? Sim, sim Bom, Loki É agora Vamos batalhar? Vamos batalhar, mano Vamos ver se Ash aqui aguenta, hein Não aguenta não, hein Eu começo ou você começa? Você começa Tá, eu vou começar já intimidando ele aqui Nossa, já intimidou, hein Nossa, começou até a chover já, Portuga Vai dar fraqueza pro Charizard dele Nossa, começou a luta Já começou a chover O Maestro tá com medo, hein Não, já acabou Nossa senhora Ele tem um Rayquaza e Shine É isso mesmo O que que eu vou matar Rayquaza? Vai ter que ser isso aqui Não, não Tira o Telenitaro Telenitaro não é bom pra matar Rayquaza não, velho Claro que sim O Telenitaro é voador E os ataques pedra mata Aí, ó Matei Ah, mas se você usasse o Earth Cake Não ia fazer nada Mas é o seu usar os ataques, né Ah, então você é inteligente Bom, ferrou Agora, deixa eu ver O Greninja não tem nada pra calterar Vamos ver o Greninja O Water Shuriken E aí, o que que aconteceu? Não deu muito dano, não Então troca Vai ter que ser o Mewtwo Sai Cut Vai, Mewtwo Mano, que Pokémon é esse? Vou usar o ataque bug do Ciro Cairo, cairo é o melhor que tem, mano Mano, ele tem um Greninja também, ferrou Eu vou ter que usar o ataque bug Meu Deus Não deu Vai, Rayquaza Estou tudo confiando em você, lindo Vou usar o Dragon Dance Carrega, beleza Agora o T-Rage Vai, Rayquaza Matei Nossa Ele tem um Grodon Mais um, mais um Mano, eu só tenho Rayquaza Ai, não Ele ganhou de mim Não, a gente vai ficar aqui pra sempre Tem você, ô Cabeção Ah, é? Eu posso ganhar, então? Não A gente pode tentar ganhar dele Tá, então O que você acha que eu devo fazer? Eu não sei, nada Hã? O que você acha? Eu tenho o meu tio level 90 O que é que eu te dou? Não, tenta você Ai, tá bom Vou tentar Vem, Ash Vem Vai, eu vou te ajudar Tá, tudo bem Ai Eu vou ver a luta Vou te ajudar Tá Não foi muito efetivo o meu ataque Nossa, o dele foi Vou trocar de Pokémon Vou botar um Pokémon de água Não tenho nenhum Pokémon de água E agora, Portuga? Vamos Charizard Charizard pra peitar com Charizard Ai, caraca Nossa, não tá dando dano nenhum Mano, que ataque você usou? Eu usei o Ember Usa um Pokémon de água Eu não tenho Pokémon de água Ai, meu Deus do céu Ei, isso eu tô falando pra você Há muito tempo Eu não capturei o Kyogre Você capturou? Eu tinha Eu não usei nenhum Kyogre Não era pra ter usado, hein Eu não vou conseguir ganhar Do primeiro Pokémon Que vergonha Nossa, o Pokémon dele não morre Usa o Jig Impact Eu tô usando Esse mesmo Meu Deus A gente vai ficar preso aqui Peraí que agora vai vir Vai vir o Mil Ó o Mil Ó o Mil Ó como é que ele vem Já acaba com o Kyogre já, Mil Ah, não Beleza Ai Não Só tô observando O Skogre dele é muito forte Não O Skogre dele é muito forte Ó, ganhei Ai Eu vou tentar de novo Vou tentar outra estratégia Vai Regigigas de novo Bom, eu vou dar um Um Ice Paint Daquele ataque de gelo já maroto Pra acabar com a vida dele Eu vou te dar poção Pra você jogar Jogar na tua perna Tá, vou matar Ele matou Meu Regigigas Vai Greninja Ai, caralho Matou o Shuriken Matei Ok, o que que eu vou jogar Raikwaza Bom, eu teria que matar ele Com o Tiranitar Eu troco pro Tiranitar E jogo o Stone Age Bom, agora Já sei o Pokémon Que eu vou atacar ele O que é o Pokémon? Vou pegar aqui O meu Kyogre Pensei que não tivesse Eu tava com um Kyogre ali Bonzão Eu não usei Já muda os ataques dele Vou mudar agora Aí matei Consegui matar Aí jogou um Guilherinja Matou o meu Vai O Scissor vai ter que matar Com o ataque Matou Beleza O que que eu vou jogar agora? O Kyogre Eu tenho que matar também Com o ataque Não, não consegui Agora o Mewtwo Vai pro Psych Nossa, o Psych do Mewtwo Não dá nem efeito Raikwaza Da Dragon Dance Mano, ele matou de novo O Loki Eu tô falando Esse Ashe aí tá Só vou derrubar ele Vamos fazer o seguinte Vem aqui na máquina de troca O que que você tem aí? Eu vou te dar um negócio Muito bom Tá, pera Vem cá Mano, tem algum Pokémon aqui Que não tá dando certo na equipe Ou eu tô usando o ataque errado Vem cá, vem cá O que que vai me dar? Coloca aí Por que você tinha um Mewtwo no level 90 e não me deu? É, eu falei que eu tinha agora Ai meu Deus do céu Tá, vamos ver o que que ataque você tem que colocou nele Tap Psych Não, ele tá bom Tira o Safeguard É, Aura Sphere Coloca aqui Beleza Deixa eu pegar meu Tirantar Agora tu ganha Deixa eu pegar meu Tirantar Vou tentar agora Vai Vai, Ashe Agora já era pra tomar Tá, ele vai começar com o Charizard Então vou jogar o Greninja Já vou dar um Water Shuriken Vou matar ele Nossa Já toma Não, já morreu já Tá, ele jogou o Raikwaza Eu vou jogar o Tirantar Stone Edge Matei Já toma Aí mandou o Greninja Gig Impact Não, não deu muito certo não Então troca de Pokémon Não, já morreu Não tinha o que utilizar Tá Então vou ter que usar o Caesar Troca, troca rápido O Caesar vai tomar pau do Groudon Então vou jogar o Greninja Calma, eu sei o que eu vou estar fazendo Hydro Pump Mais um Hydro Pump Taca o Shuriken Não, Hydro Pump Água Pura Agora é o pior, velho É esse aí Bom, vou tentar tirar um pouco de dano com o Greninja Beleza, tirei Agora vamos ver o Caesar Vai, Caesar Caesar apanhou fácil, mano Tá, Red Gigas eu tenho o Ice Paint Dá pra... Dá pra... Não, não vai dar dano Congelei ele Congelei Confusão Ray Boa, vai Dei confusão nele Gig Impact Nossa, agora vai Agora eu mato Agora eu mato Boa, boa, Red Gigas Boa, batei Boa Ele tem o Mewtwo Esse Mewtwo é dele? Era, né Porque o meu Raikosa matou Ele até sumiu Ele até sumiu Nossa, velho Caraca, ele tava difícil, mano Nossa, eu fiquei assustado agora Achei que não ia conseguir ganhar dele Nossa, ele é muito bom, mano O Ash é o Ash O Velhinho tava apoiando a gente, Velhinho Nossa, velho Foi bom, velho Agora a gente vai poder voltar Tranquilo A gente cumpriu nossa missão aqui E galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de portal Aqui do mundo dos Pokémons, tá Foi uma batalha épica Contra o Ash A gente capturou vários Pokémons Eu e o Loki E se você curte essa série Portal, mano Deixa o seu like Pra mim tá trazendo Mais e mais vezes Aqui no canal, beleza Não se esqueça De se inscrever no meu canal Que vai tá aqui embaixo E o canal do Loki Que também vai tá aqui embaixo Na descrição também Se não tiver debaixo da descrição Clica no meu canal E lá do ladinho na box Vai ter lá Loki Gamer lá E vocês já escreve no canal dele Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui!